De acordo com a polícia, a confusão aconteceu em uma balada em Jacutinga. Testemunhas contaram que dois homens começaram a discutir com um policial civil que estava de folga. Os suspeitos teriam sido retirados da festa por seguranças, mas depois retornaram e foi quando começaram as provocações. Um dos envolvidos teria tentado tomar a arma do policial, que reagiu com três disparos em direção ao chão. Os estilhaços atingiram quatro adolescentes. A polícia foi acionada, as vítimas foram socorridas e o policial não foi encontrado. O caso é investigado.